Olá, filhos do meu Brasil! Eu sou a Nezi Rebeck e antes de eu falar o que eu vou falar, eu gosto de pedir para que vocês curtissem o vídeo, comentassem, engajassem, seguissem o canal! E no vídeo de hoje estarei fazendo um tutorial, amor, que eu devo não ter paixão pela minha vida, não. Ao menos só pela minha pele, porque será um vídeo com maquiagens até 10 reais. Então imagine esse perrengue artístico que não vai ser, gente. Se eu tiver caro, se eu não tiver caro, eu não sei o que vai acontecer. Mas mais do que nunca, vocês precisam assistir esse vídeo, curtir, engajar aí. Porque se eu não tiver mais cara quanto é nesse vídeo, eu vou precisar de monetização do vídeo de vocês para que eu retome o meu rosto. Não que seja milhões, mas... Ora, me deem um enterro decente, por favor. E, gente, já estou aqui com a pele feita. Eu apaguei a sobrancelha. Inclusive, se vocês quiserem aí um tutorial de como apagar a sobrancelha, me fala aí que eu faço 10 milhões de maneiras de como apagar a sobrancelha. Agora, gente, eu estou muito... Eu estou muito nervosa, porque... Não sei, gente. Não sei. É cada, gente, kamikaze que tem aqui. E bora lá. Já estou com a pele hidratada, então posso colocar tudo. Então, literalmente, a pele... Vocês estão vendo como nunca viu minha pele, que é uma câmera 4K nos meus pensamentos, sabe? Nos meus pensamentos é 4K. Sempre quis falar. Ai, vou ligar agora a câmera 4K para fazer a minha maquiagem, não sei o que mais lá. Gente, eu sempre começo com a base. E eu peguei essa base de 10 reais. O nome dela é Reboco Pro. Aí, tipo, a minha fama por aí já está aí daqueles machutos, servindo machezas. Aí eu pego uma que o nome é Reboco, Pedreira. Aí que eu fico famosa e meio a fazer um vídeo. Olha a Pedreira lá usando a maquiagem que o nome é Reboco Pro. Reboco, com certeza, Merimorfoses. Deve usar essa base aqui na cara dela, gente. Mas bora lá. A base da Miss Larry, ela promete aí uma alta cobertura, tudo que a gente quer. Aço hialurônico é ótimo, né? Para aí, ó. Deixar a pele hidratada. Efeito aveludado. Poros invisíveis. Oil free, hidratante, PPP, popopó. E mais bora lá. Assim minha pele cair. Eu gosto de aplicar já diretamente no rosto. Eu faço toda essa maluquice aqui, ó. Robo na sobrancelha. Gente, eu vou. Ó. A textura dela é boa. Tipo, não é aquelas que ficam, sabe? Aquelas que parecem aqueles muá. Que fica os negócios escorrendo na cara. Não. Ó, eu faço assim, ó. A bicha fica lá na cara. Não desceu nada. Só um pouquinho aqui, ó. Desceu um pouquinho. Mas, né? Bicha, 10 reais. Se descer, eu quero o quê da minha vida? Aí eu vou usar esta poncinha, né, gente? Porque tem gente que gosta de usar pincel. Só que aí o pincel deixa mais cobertura. E eu gosto de algo mais leve. Porque eu sou uma drag assim, natural. Se vocês quiserem aquelas drags, gente. Que as sobrancelhas aqui na testa. Aquelas coisas pesadas. Aí vocês vão lá no canal da Cotec. Lá elas fazem assim. Aqui a finalidade é você ficar bonita. Mas, ó. Gata, diabo. Ó. Eu acredito que eu escolhi uma base. Ioco! Luiz Amé! Eu acredito que eu usei uma base um pouco mais escura que a tonalidade da minha pele. Mas aí a gente corrige, né, gente? Ah, e ela fala, né? Que os poros invisíveis. Uma bicha tá literalmente criando uma máscara, ó. A cobertura dela realmente é bem alta. Então, nisso aí, ela comprou. Veja! Eu tô gostando. Essa aqui, eu tô com a sensação de máscara. Pra drag é bom. Só que aí, no caso, você cria um papel aí em branco. E você vai desenhar todos os traços. Eu acho isso bom. Meio... Meio... Ô, gente. Comprei isso também. Ai, já sujou. O negócio que eu tava me achando. Ah, linda com isso. Jura? Vendo-se na pele... Ó, gente. Eu tô vendo aqui no meu espelho mais perto. Eu acho que os meus poros, inclusive, estão bem mais abertos. Sabe? Estão, tipo, mais evidenciados. Mas tá muito molhada. Ela demora muito secar. Tipo, eu passei essa parte aqui desde o início. Claro que eu retoquei um pouco. Mas desde o início, ela tá, tipo, bem molhada. Então, geralmente, as bases, quando eu uso, elas secam rápido. Essa não tem... Essa não seca rápido, não. Tipo, aqui ainda, ó, no meu bigode. Tá muito molhado. E tá até saindo um pouquinho aqui. Ó. Ó. Eu não gostei de uma coisa. Geralmente, eu uso as bases. E elas, tipo, a parte que eu uso a sobrancelha. Como eu fico dentro de casa, não vou sair. Então, eu uso uma colinha, assim, mais leve. Não uso uma cola tão pesada, assim, não. Tá vendo aqui, ó. Ela é tão molhada, tão fluida quando passa. Que essa parte aqui, ela meio que já deu uma arrancada. Na sobrancelha. Na sobrancelha, deu uma saída aqui. Sabe? Ela meio que arrancou a cola. Então, vixi. Se isso conseguir corroer a cola. Imagino que não pode corroer a minha cara. Eu vou ver. Eu vou dar uma secada. Porque ela tá, tipo, muito molhada ainda. Gente, isso nunca acontece comigo. Aqui na minha testa, ela tá meio que já arrancando. Tá vendo? Aqui, assim. Geralmente, as bases ficam... Eu fico, tipo, na luz, tocando terror. Mas eu acho que é porque ela... E olha que eu hidratei. Eu fiz tudo. Eu... Tô com um espinho enorme aqui, gente. Socorro. Olha, olha. Essa base, eu não usaria, não. Eu literalmente não usaria esta base. E, novamente, aqui, ó. Arrancou aqui. Arrancou aqui. Arrancou aqui no bigode. Bora passar pó. Bora passar uns corretivos aí antes. Eu vou ousar corretivo. Inclusive, o corretivo que eu comprei é da mesma marca. Da Miss Larry também. Aí, eu vou agora vir com corretivo. Eu uso o dedo mesmo, gente. Aqui, nada. O corretivo... Esse corretivo eu já usei. Ele já é meu. Então, eu fui lá na loja também. Ele é 10 reais. Ele é da Miss Larry também, né? Da mesma marca da base. O corretivo é bom. Eu já usei várias vezes aqui. Ele é bem grosso. Se você quer aí... Uma camuflagem de babado. Ele vai te auxiliar bastante. E eu gosto da durabilidade dele. Agora, eu não entendo. Como é que faz o corretivo bom? E faz a base que faz isso comigo, gente. Eu, literalmente, estou quase pensando em ter que tirar de novo. Não sei. Eu vou tentar botar um pó aqui e fazer alguma coisa. Agora, o corretivo é bom, viu, gente? Ele não marca. Está vendo? Eu estou até com olheirinhas assim. Mas ele não marca. Ele espalha muito bem. Inclusive, em cima dessa base. Eu estava com muito medo desse corretivo arrancar a base. Não aconteceu. Eu estou aqui olhando no espelho de... Que aumenta, né? Não. Agora, os poros estão muito marcadinhos aqui. Falou que escondi os poros. Isso aqui não cumpriu, não. Efeito aveludado. Aveludado da onde, amor? Gente, está me incomodando muito isso aqui. Mas eu vou conseguir com o pó. Vou ter que fazer uma sobrancelha um pouco mais baixa hoje aí. Mas vai dar bom. Gente, ó. A base arrancou o corretivo ou a base. Sei lá. O corretivo não é porque eu já fiz corretivo com várias coisas. Então, com certeza, não é coisa. É a base. No meu bigode, a base saiu. Isso nunca acontece. Tipo, nunca acontece. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu literalmente não sei o que eu vou fazer. A gente está arrancando mais. Até que muito constrangida, desistiu. Eu vou tirar essa parte aqui. Vou aplicar novamente a base. Se é com ela, ela tem que aprender a ficar na minha cara. Tem que meter um pó. Eu vou usar um pozinho. Gente, está ficando cada vez pior essa parte aqui. A questão, gente, dessa base aqui, essa Reboco Pro, ela é muito forte. Então, ela meio que come. Sabe? O que estiver embaixo dela, ela vai comer. Então, ainda bem que eu passei hidratante. Porque aí ela comeu uma hidratação. Não está com hidratação nenhuma aqui. Está literalmente agora oco, amor. Que inclusive arrancou isso aqui. Arrancou aqui, arrancou aqui. E arrancou minha sobrancelha. Estou tentando passar um pó aqui só para ver se segura isso aqui. Que aí eu consigo dar um truque. E para contorno, eu vou usar também este corretivo da Miss Larry também. O corretivo escuro. Da mesma dor, mas claro. Então, ele é bem bom. Passa só aqui assim. Os corretivos são bons. Agora, a base, minha gata. Parece que ele tinha lá ou faz um bom e o outro a gente faz péssimo. Nossa. Oh gente, meu negócio ainda está todo sujo. O cara e o Bachini usa os negócios, fica toda limpa. O negócio está em mim. Eu gosto de passar o corretivo aqui porque é que esconde. Então, diminui. Dá uma sensação de que isso meu é menor. Então, é aquele velho jogo de ilusão, né gente? Ó gente. Ele espalha muito fácil. Tá vendo? Olha que eu passei uma quantidade muito grande. Que eu gosto de... Sabe? A necrose. Eu gosto do necrose. Que aí, ó. Como fica bom. Tá vendo o babado? Mas daqui a pouco eu passo pó e isso avisa. Eu desço. Só que tem gente que adora fazer essa coisa infinita, né? Do iluminador. Eu gosto de diminuir aqui exatamente pra diminuir todo o meu rosto. Então, dá uma alusão aí que meu rosto é bem menor. E eu tenho um rosto um pouco avalado. Eu gosto desse escuro aqui na testa. Porque depois eu vou vir com o claro. E aí dá aquela... Aquele pôr cúrrimo. Vocês viram como fica? Esse truque que eu faço. Aí meio que só passo pó. Já nem tem mais tanto problema. Faz um degradê bem legal. Não aqui. Custa escuro. Que é sempre aquela coisa. Eu adoro ficar brincando com a ponça. As duas ponças que eu uso, tanto pro claro quanto pro escuro, eu vou ficar sempre coisando. Porque aí quanto mais a gente usa, mais o degradê vem. Ó, o corretivo fez todo o trabalho que era pra base fazer, sabe? Eu meio que esqueci a existência da base. Espero que ela não corroa. Espero que uma hora aí não dê uma reação. Que ela aceite o pó que vai vir aí todos os blushes, iluminador, tal, tal, tal. Mas o corretivo dessa marca é tipo 10 reais. Eu já vi corretivos muito mais caros que eu chegar aos pés desse aqui. Então o corretivo eu indico muito, muito, muito. O pó eu não estou achando embalado. Não achei, mas eu vou botar aí a foto. Ele é um pó banana. Eu gosto bastante do pó banana. Mas aí claro que eu vou brincar com a iluminação, tal. Porque ele vai suavizar e não vai deixar meio que cinza. Porque tem um fundo amarelado. Então tudo quando dá um fundo amarelado, ele mantém essa coisa meio terrosa nas coisas. Então eu gosto bastante do efeito. E esse é da marca Ruby Rose, que também é 10 reais. Então aí ó, eu vou em toda a extensão. Principalmente nessa parte da moldura do rosto, sabe? Onde tem a tonalidade mais escura. Muito bom que você sele essa base. Principalmente essa base horrorosa. Você sele tudo isso com o pó direitinho. Nem para o excesso, nem para menos. Tudo meio que na medida. Apenas para selar. Eu deixo essa quantidade um pouco maior na pele. Só para descansar. Fazer o baking, né? Que é aquele negócio de cozinhar. Fazer com que toda a reação da base, do corretivo e do pó seja uma coisa. E depois eu tiro o excesso. Apesar de parecer que está em excesso. É tipo uma película que eu crio para que dá uma proteção, uma durabilidade maior. Diferente se eu usasse, por exemplo, o pó compacto. Sabe? Se o pó compacto, ele vai compactar a pele. Então ele vai meio que comprimir. Vai juntar tudo. E ele não sai. É muito difícil. Ele é um pó compacto, né? Ele é um pó junto. Então ele, diferente desse pó solto aí, ele não vai tirar esse excesso. Então o excesso vai continuar a sua pele. Então evite usar pó compacto apenas para iluminar, fazer alguma coisa mais assim. Eu gosto bastante do pó solto. E eu vou usar esse pó... Está bem sujeio. Esse também já é meu. Tinha lá, mas ele também é R$10, muito barato. Uso horrores e tenho até hoje. Ele é um pó também de R$10, da Diversa. E eu vou usar ele principalmente nas partes de iluminação. Como ele é translúcido, ele não vai alterar, no caso, essa tonalidade, sabe? Que eu gosto, que ilumina bastante o meu rosto. Então eu vou deixar em toda essa parte. E agora com esse pó aqui, a gente deixa aí tipo uns 5 minutos. É o tempo que você vai ver o celular, se tem alguma mensagem, se tem alguma coisa. Aí depois a gente tira o excesso e a gente volta a achar. Vou tirar então aqui o excesso. Vocês viram que já dá uma suavizada, né? Tava aquele fortão, aquele negócio. Mas o pó, minha filha, o pó faz tudo. Que velha safada! Feito isso, eu vou usar essa paleta de quarteto contorno da Ludorana. Essa marca, inclusive, esse negócio já é meu também. Comprei por R$10, lá na lojinha R$10, tal. Essa marca Ludorana, eu amo tudo o que eu tenho usado. Seja sombra, seja esse negócio aqui. Ela pigmenta para um querelio. Então, agora o que eu vou fazer é reforçar exatamente todos os locais em que eu passei aí o corretivo. E eu gosto de usar tons mais quentes. E vocês percebem? Eu não gosto de fazer um contorno, tipo, muito fino. Porque eu não gosto daquela aparência de um rosto mais magro, chapado. Eu gosto de ter, tipo, minhas bochechas mais ressaltadas. Mas daqui a pouco, quando eu passar todo o blush, aí vocês vão ver que minha bochechinha, ela dá uma levantada mais. Então, eu gosto mais desse formato de rosto do que aquela coisa muito mais chupadinha, sabe? Vocês percebem que até agora eu não vou tomar uma mamaca. Olha como ainda tá escuro aqui. Nessa parte do bigode, a base corroeu, minha filha, fica difícil. Mas a gente dá o truque nela daqui a pouquinho. Blush, gente, eu gosto de misturar bastante. Eu uso essa mesma cartela aqui da Ludorana, né? De pós, tal, tal, tal. E eu gosto de usar, tipo, um tom mais claro do que eu usei aqui. Claro que por mais que usasse o mesmo tom, aqui ainda vai ficar mais claro porque já tem uma base feita de corretivo, né? Então, eu posso até brincar um pouquinho. Eu gosto bastante de misturar. Então, aqui, ó, eu vou subir. Dá aquela bochecha meio Mariah Carey, sabe? Cria uma bochecha pra mim. E essa bochecha, pra mim, dá uma ilusão muito legal. Essa parte toda ainda que tá meio borrada, daqui a pouco eu vou passar um tom mais claro. Que isso, inclusive, vai fortalecer este contorno que eu tenho aqui. E agora, pra evidenciar mais o contorno, eu vou usar um pó compacto. Que aí, como eu vou usar pouco, gente, pouco. Esses pós compactos, eles pigmentam bastante a pele. Então, não use muito. Esse é um pó compacto da Adversa. Ele foi R$5,99. R$5,99. Imaginem um pó por R$5,99. E eu vou evidenciar todas essas partes que eu quero iluminar. Eu achei esse pó com a sensação meio de solto. Ele não é tão compacto. Eu gosto, porque ele me dá exatamente aquilo que o pó compacto oferece. Que é a questão de tonalizar, né? O pó, quando ele é mais solto, ele como sai, ele apenas suaviza tudo que tá embaixo dele. E o pó compacto, não. Ele meio que tonaliza. Então, como o pó solto não tonaliza. E essa parte aqui que eu quero exatamente deixar um pouco mais tonalizado. Que eu vou tirar o excesso. Então, ele me oferece essa coisa do baking. Que é exatamente de cozinhar um pouco aí a maquiagem. E ele também me dá a tonalidade. Então, eu vou deixar até cozinhar um pouquinho. Que é uma coisa que normalmente pós compactos não fazem. Porque eles são muito compactos, né? Você coloca e automaticamente já fica. Então, esse aqui da Adversa, eu já gostei. Pra fazer o contorno do nariz, vou seguir a mesma linha. Que é usar essa paleta de contorno. Paleta de contorno. Ela vai encontrar amor. Essa paleta de contorno da Ludoran. Que eu amo. Ai, gente. Essa aqui, minha filha. Pra dar essa quebra no nariz aqui. Porque assim, o nariz fica muito reto. Então, ele não vai ter definição. Então, se a gente quebra aqui no meio. Essa ponta. Principalmente logo após eu iluminar também na ponta. Ela vai parecer que tá empinadinha aí. Ai, eu gosto de usar também. Gente, eu vou tomar banho com esse negócio aqui da Ludoran. Ai, eu pego isso aqui só aqui no meio. Eu gosto de usar blush. Ou então, negócio de contorno. Porque ai, ele não me dá aquela coisa. Aquela marcação forte. Sabe? Ele só suaviza essa coisa do nariz. Tá vendo? O nariz ganha um ar mais natural. Pra iluminar, eu vou usar essa sombra asa de borboleta. É até uma sombra em pó. Mas eu amo pra iluminar. Ela é tipo, muito forte. Então, ela tá todo aí. O efeito que eu quero. Que é da marca Taraway. Ela custou 4 reais. Mas gente, vocês já viram grito. Eu tenho muito cuidado com ela. Porque ela é muito solta. Então, com o dedinho mesmo, eu boto aqui na ponta. Ó. Tá vendo? Olha o grito dessa sombra. Bicha! Help! Vamos à parte mais crítica. Quem já assistiu a live aí, que eu tô me maquiando, sabe? Que é um perrengue chique quando eu tento fazer a sobrancelha. Ai, fica tipo uma aqui. Ai, sobe aqui assim. Sobe a outra pra cá. Bicha! Situação. Mas é aquilo. Sobrancelha, gente, elas são primas. Elas não são irmãs. Eu vou usar esse batom da Dalla Makeup. Eu gosto bastante desse batom. Eu comprei hoje também nessa loja. E eu vou fazer a sobrancelha com ele. E também vou fazer a boca com ele. Então, eu já faço essas dualidades aí. E seja o que Deus quiser. E é aquela coisa, gente. Se errar a sobrancelha, não tenha medo. Porque dá pra corrigir, sabe? Principalmente os efeitos. Quando a gente vai delimitar. É delimitar? Delimiar? Não sei. Quando vai passar os negócios assim pra limpar a sobrancelha. Aí você coisa. Eu gosto de deixar esse toquinho aqui da sobrancelha. Que aí me ajuda a não ficar tão torta quanto já é. E eu já tenho, gente. Naturalmente. Isso meu é mais baixo que o outro. Então. Pronto. Aí eu fiz aqui a sobrancelha com batom. Só que essa sobrancelha aqui eu já corrigi. Eu passei o corretivo. Lembra que eu falei que essa aqui, por exemplo, tá toda errada. Então ela tá sem o corretivo. Eu vou pegar o corretivo, no caso. Aquele mesmo corretivo que eu usei. Pra fazer o rosto da Miss Larry. E eu vou delimitar exatamente embaixo, sabe? É meio que quando você foge da linha. Sabe? Borrou alguma coisa, por exemplo. Aqui tem alguns erros. Tá vendo como tá todo meio que cafumido. E aqui não. Já tá tipo retinho. Tem aqui. Oh meu Deus. O que foi isso? Olha aqui a gente faz. E já fica certinho. Mas aí aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então você vai contornar toda a sobrancelha. E você vai limpar. Corrigir tudo. Vai ficar perfeita. Maravilhosa. Nunca errou. Aí você pega uma sombra. E só faz, no caso, pra fortalecer a cor. E tirar aquele aspecto de batom, sabe? Principalmente porque, por exemplo. Aqui na ponta fica muito mais escuro. Então isso aqui, às vezes, dá um grito. Aí você vai só mesmo. Dá um check. Vocês nem vão acreditar o que eu vou usar pra fazer a parte quente da minha sombra. A paleta da louça. Gente. Bora ser sincera. Então aí eu vou pegar a mais escura. Só que ainda assim quente aqui. E eu vou só fazer uma sombra. E ó. Essa parte eu gosto de subir muito pra cima. Pra dar quase com o efeito de um foxy eyes, sabe? O olho da gata. Toda coisada. E aí eu subo até aqui assim. Aí aqui eu gosto de subir Subir, subir E agora eu vou pegar um mais escuro O mais escuro que tiver, tipo na paleta de sombra Só pra esse canto aqui Só pra reforçar os cantinhos Nessa parte aqui eu não vou mexer mais nada Só vou iluminar, então Agora deixa eu dar uma dica Porque geralmente as pessoas iluminam aqui antes Eu não gosto de iluminar pra que eu tenha ainda o corretivo E se eu erro nessa parte toda aqui da sombra Aí eu posso trazer e eu limpo Então meu esfumado volta, então não tá sujo Então depois, no final, é que eu passo o iluminadorzinho aí E vamos desse sombra preta Aqui eu só puxo Tem gente que faz o gatinho Só que como eu quero fazer só o marcado Pra dar aquele olhar marcado Eu uso uma sombra Depois que eu passo o delineador E aqui até subo um pouquinho Só pra dar mais marcado Eu não faço um delineado Eu só marco Que é pra quando vier o cílio postiço Meu olho ficar bem marcadão Eu amo Gente, tenha fé Parece que tá borrado Mas aí quando eu venho com toda a questão de tinta Sabe, que é o delineador No caso, aí acerta tudo Quando eu vi o cílio postiço Você nem vai ver Porque é um trabalho que eu gosto de fazer De esfumado pra marcar Eu não gosto de fazer definição Por exemplo, eu não vou fazer um cut crease Que aí o cut crease fica aquela coisa Tudo muito marcadinha Então é muito mais gráfico Eu gosto de fazer algo assim Muito mais marcado Aí eu vou pegar aquela mesma asa de borboleta Que eu iluminei E eu vou passar toda essa parte aqui E eu gosto de subir um pouco Que é pra exatamente Fazer o babadinho aqui E deixar tudo, tipo, bem iluminadinho Vou pegar o delineador E eu gosto de fazer bem fininho Assim Que depois eu vou esfumar novamente com pó Porque eu não quero ele definido Eu quero ele esfumado Eu quero ele apenas marcado Ai, eu vou esfumar Maloquei isso daqui Novamente com pó Você vê que eu passo, tipo, muita sombra Eu marco bastante E eu não tô nem aí Pra essa questão de ficar tudo muito coisado Porque ele vai dar um olhar Feminino Ó, com o olho Eu tô sem cílio Sem nada Não marquei nada embaixo Mas esse olho já tá bem puxadinho Embaixo do olho Eu vou passar, sabe, esse mesmo laranja Que eu nem falei que eu usei esse laranja Da própria paleta da Ludurana Aí eu vou pegar um pincelzinho Passar aqui embaixo Tipo o laranja Que ele vai ser o meu ponto De quando eu for passar o preto e esfumar Ai, eu vou pegar o pretinho Que foi, minha filha Ai, eu vou pegar o pretinho Filhinho Ai, eu colo pra câmera Olhar o cu E, gente, como eu gosto de marcar muito Vocês estão vendo que eu marco literalmente muito o olho Ai, eu vou pegar este rímel De 10 reais da Playboy 10 reais Extra volume É um rímel que eu já tô em casa Que eu já uso Que eu gosto bastante Gente, ele é babado, minha gata Ele marca muito Eu acho que ela quer ser maquiada Eu vou usar esse cílio postiço aqui 6D Eu nunca entendi o que diabo é esse 6D Que expor o boto no cílio Pra mim é tudo igual É um cílio normal Não tem tanto volume assim não Mas é o cílio mais barato que eu achei lá Ele custa 7 reais Então vai ter que funcionar Inclusive esse ventiladorzinho aqui Gente, foi 10 E eu falei que usar o mesmo batom Que eu usei na sobrancelha, né gente Vou usar Não era o que eu queria lá não Me arrependi Mas eu não tenho nenhum outro batom aqui De 10 reais não Os outros são mais caros E como eu prometi que é tudo 10 Vai ser tudo 10 E eu vou usar aqui Esse batom Que eu acho que vai ficar muito escuro Porque essa maquiagem tá muito foda Mas vai dar bom É muito bom esse batom Ele desliza Ele tem uma cobertura maravilhosa E muito bom porque assim Como a gente gosta de aumentar Tipo, meu lábio É que aqui tá apagado Não é a casa da base Mas como a gente gosta de apagar Ele não fica aquela coisa Tipo de duas bocas Sabe o Tricks Mattel Que fica tipo uma boca Que a outra Porque o batom não tem cobertura Esse aqui Ele garante Cobertura bem boa Você tá vendo Tá torta Que eu tô ajeitando ainda Mas você tá vendo Como Dá uma cobertura Babada Esse batom Gente, então Esse tá o rosto Eu não iluminei Nem aqui Eu falei que eu ia E eu não ia Eu não vou ir Esquece de iluminar Mas tudo bem É que a gente pôs E pra encerrar Vou usar essa bruma Da marca Face Beautiful Combina Porque eu estou Face Beautiful Olha, viado Não tá Milhões Milhões E aqui é muito bom Que é pra gente hidratar Pra tirar mais aquele aspecto De pó Sabe Todas aquelas coisas Então A gente dá uma sacuda Deixa eu dar esse conspeito aqui Porque ela Sacode, sacode E tem uns brilhos E umas partículas De iluminador Né, então Se enxágua Aí você pega o ventiladorzinho Que foi 10 reais Só pra secar Vou agora ajeitar E voltar aqui Pra mostrar pra vocês O resultado final Desse tutorial De makes Que custam Até 10 reais Eu acho que no final das contas A única coisa Que eu não gostei mesmo Foi aquela base Reboco Pro Inclusive até agora Ó Os bigodons Tá aqui Daqui a pouco Puxando de Will Inclusive Gente, sério Eu joguei Esse spray Na parte Que tem esse negócio Aqui do bigode Tá ardendo Tá ardendo Então Tudo bem De resto Eu gostei De tudo Eu usaria tudo Novamente Usaria tudo Pra sempre Sim Então vamos lá Gente Eu estou assim Eu vou ficar A A E essa Gente É o resultado Desse tutorial De maquiagem Que até Entou Minha cara Não caiu Tá aqui Certinho Tô até gatinha Tô até gostosa Eu amei o resultado Não amei a base A base Ficou com Deus Pelo amor Até hoje Meu busto não tem Gente Pelo amor Dizou meu busto Socorro Se tiver um tutorial Que vocês queiram Que eu faça Mande aí Comente Fale Que eu faço Eu sou dessas Eu sou obediente E se vocês quiserem Apoiar o canal Faça Com essas pessoas Maravilhosas Aqui do meu lado Dava de falar Mas é aqui que estão Que estão flutuando Estão subindo Estão emergindo E terminando Lá no céu Por quê? Porque me apoiaram Tornar-se membro Gente Pelo amor de Deus Clica aí Torna-se membro E ajude o canal E nunca se esqueça Dignidade Já Dignidade Dignidade Dignidade